eu vou compartilhar a imagem de um arcade agora que deve ter sido um dos primeiros que eu joguei não como fliperama como disse o Nino mas como arcade olha só aqui né estamos agora exibindo o tanque quem jogou tanque aqui amigos nossa cara não joguei no arcade eu nunca joguei eu jogava senhores no Atari eu dei sorte pelo seguinte no PK 90X eu jogava também você jogou isso no Brasil cara eu joguei isso no Brasil eu joguei mais coisa no Brasil eu joguei tanque eu joguei passar um pouco do que eu joguei gente pera aí vale a pena hein vamos lá olha o que que tem aqui tem Pong eu também joguei quantos anos você tem Cal desculpa a pergunta louco é que a gente já falou da cidade você tá com 60 anos agora assim não você não tá fazendo 60 o cara tá falando que eu joguei o tanque deve ter jogado para o outro 76 mais ou menos do Brasil não você não tem 60 anos pera aí não não tem eu faço isso daqui a um mês calma você tá de sacanagem não tô falando sério eu tô falando sério puta merga velho mano você tá muito bem mano tá muito bem mano 29 dias carai velho vou puxar saco cara você tá muito bem eu ia achar eu achava que você tava tipo perto do pouco mais velho que a gente porque eu te conheço né pessoalmente gente mas é sabe o que que é cara é aquilo que eu tô falando mano é tipo assim velho mano é pô é aquela coisa mano tipo assim ó é pô beleza a seu pai não gostava que seu cachorro dormisse na cama seu cachorro não podia ficar dentro de casa essa nossa tá cor de velho o cachorro não poder deixar dentro de casa aí você fica velho você não deixa seu cachorro dormir dentro de casa não sei você entender você se transforma velho quando você fica trabalhando com essas coisas bacana cara jogo música e o caralho a quatro gente mano a gente é o corpo fica velho mano a gente não fica mano tá ligado tipo assim pô aí esse aqui você conhece esse aqui não tô conseguindo reconhecer night driver cara puta que é o pariu mano onde você jogava cal aonde você jogava você passou sua infância o shopping guatemim já existia né olha isso aqui a imagensinha do night driver rolando né é o shopping guatemim cara e quando a gente era mais novo né cal ele ele não era não é elitizado né cara eu lembro que eu lembro assim que minha mãe ia lá porque a gente comprei a fazer compra no shopping guatemim numa loja de departamento chamava sears né então tipo assim nunca foi uma coisa muito elitizadas ele virou depois né mas é que o mundo era diferente né olha que tá a gente tá chegando aí a julie veira tá conosco aqui na vertical é caramba ajuda aqui de vectrex né na imagem vertical quem jogou essa aqui eu tô com certeza eu entro no meu papo falando dessa daí tá eu morava aí vocês dizem se é quebrado ou não tá eu morava no no ali perto do quarto centenário lá em interlagos né é relativamente uma quebrada certo é eu morava bem ali é perto do aonde hoje é a estação hoje tem um metrô lá né eu morava em itapevi velho e aí lá ali ali naquela estação ali ali naquele local onde eu morava é considerado quebrada certo pelo menos antes há 30 anos atrás quando morava lá era era bem quebrado então pra gente jogar fliperama ou a gente ia no shopping interlagos e aí era caro pra caramba você ir lá e lá tinha tinha aquela pista de gelo básico onde todo mundo ficava e os fliperamas em volta né e só foi chegar de fato fliperama na quebrada mesmo lá no meu bairro é foi foi mais ou menos 93 94 quando Street Fighter 2 chegou e o Street Fighter 2 foi um bar que eu lembro até hoje era o bar do hélio que ficava lá era um botecão e quem ia lá era a galera mais velha tomar entendeu E aí você fica assim pô eu quero ir lá mas só tem os pinguço lá e aí minha mãe ficava não você não vai jogar lá não é exatamente nossa sensacional olha aqui que essa essa é meu essa marca cara eu não conhecia eu não sabia que ela existia porque essa máquina não obviamente no Brasil né a primeira Cavaleiro Negro salvo engano ela ela é de 71 70 71 ela começa os anos 70 e a Cavaleiro Negro 2000 de 90 essa máquina é de 1990 então assim não tinha ela já foi lançada numa época que já não já Pinball já não era quente aqui no Brasil né ela foi lançada ela é lá nos Estados Unidos já era já era muito mais nichada né já tinha muito mais nicho essa é uma máquina que custa nova que é a não essa né é a Sword of Rage chama tem três Cavaleiros Negros tem uma mais nova então essa máquina eu fui conhecer num evento que eu fui fazer nos Estados Unidos né e e daí ela tava lá cara e tipo se ela tava lá e os caras colocaram ligaram ela no som no talo que o caso que a música era sensacional então tipo assim mano a hora que eu vi Nossa Cavaleiro Negro aí comecei a prestar atenção na música Nossa cara tipo assim eu fiquei bitolado mano eu passei cinco dias não foi cinco dias de evento foi quinta sexta sábado e domingo só jogando essa porra cara e fila virando assim tipo para você ver fila fila do americano jogando um Pinball entendeu que para a gente aqui beleza né né você tem que viajar e lá para Itú e não sei oi lá para São Paulo semana estávamos falando aqui do tema privilégio e eu vou ser honesto eu nunca tinha me dado conta de que eu era nos anos 70 já um jovem portanto né eu era privilegiado que eu pude jogar essas coisas em shopping né eu achava que era um cara normal eu morava na Zona Norte né eu tinha que atravessar a cidade para ir até o shopping ali na na Faria Lima né que já era Faria Lima naquela época né e por exemplo Gunfighter era um jogo que eu jogava sei lá em 76 77 não sei né e eu jogasse para isso aqui tanque bazuca né cara eu vou te mostrar eu vou te mostrar mano mas é isso inclusive o acesso ao shopping né ele também é um privilégio mesmo hoje dependendo da criança e do adolescente é ainda é um acesso difícil então hoje fazem ali quatro anos de uma perifacom né quatro 2019 20 21 22 23 quatro anos de perifacom literalmente que foi o primeiro momento em que houve uma Comic Con das favelas aqui no Capão assim foi um espaço que as crianças tinham o acesso assim livríssimo de ir em qualquer espaço gratuitamente então eu vou defender muito esses tipos de lugares que você não vai ter que se deslocar e não vai ser uma coisa ultrapassada é o recente é o novo e precisa existir antes do Street Fighter teve uma febre maior dos jogos do mundo anda e bate né que foi o Tartaruga Ninja que foi o Cadillac Dinossauro Final Fight é Bart Simpson perdeu isso Simpsons né e eu queria mostrar para vocês aqui ó só um dos jogos deste deste momento que eu tenho que eu mais gosto eu tenho por terzinho ali a Dungeons and Dragons né Tower of Doom é Sonic é bom mas você sabe Raul aí coloquei no livro é então cara eu ganhei esse pôster de presente guardado um cara eu te falar mano você falou você trouxe o Cadillac né a placa Cadillac Dinossauro original ela 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 é raridade entendeu aqui no Brasil os cara vende no grupo é nos grupos de colecionismo absurdamente caro entendeu o que fez a a Cadillac se tornar nacional é a questão popular no Brasil e para você ter noção Raul eu eu fui fazer uma enquete para 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 decidir com aqueles música e músicas que eu colocaria num álbum só de arcades tá ligado que eu que eu comecei a produzir e acabei parando cara pandemia fez a gente parar com muita coisa tá ligado mas enfim aí eu comecei a entrar em contato com os sites que faziam downloads de rom saca perguntando assim na bafô cara eu sou Nino tem uma banda sem ser assado e bababá você não quer por favor me você tem aí uma estatística de qual os jogos mais baixados para eu saber cara e assim cara todos o cara eu tô falando de como é que chama o site que tiraram do ar enfim é eu fui vários cara os dois primeiros jogos os dois primeiro Cadillac Dinossauro e o segundo Metal Slug 6 a gente falou bastante sobre jogos do passado aqui e tem esse site que eu quero mostrar para vocês chama-se linha do tempo né dos jogos olha só né ele tá aqui no time no time toast.com né chama-se linha do tempo dos arcades você tem lá por exemplo em 71 né você tem o computer space foi o primeiro game criado pelo Nolan Bush meu e pelo Ted Debney né na Newton Associates tô assim já vou colocar aqui no né aí em 72 você tem o arcade Pong que é bem famoso né aí você vai aqui e segue até por exemplo sei lá em janeiro 2003 que que tem aqui né nós temos o shihiro a sega lançou a placa shihiro baseado no hardware do xbox é a sega shihiro é a sega shihiro é então não é que você já tá você tá muito longe né você já foi você pulou lá do 75 é a sega shihiro já é já é já é outro sonho de consumo né mano quero mostrar também para vocês gente que tem aqui o free 8 arcade que é um site que você tem o que jogos de arcade dos anos 80 liberados você baixa aqui para o seu computador então tem aqui 1942 Arcanoid Adventure Burger Time Centipede Castlevania Commando Defender Dig Dug Donkey Kong e outros jogos görd e olha só Ela é incrível né E aí e aí E aí